Música Minhas amigas e meus amigos, muito boa tarde. Pode melhorar. Às vezes, ao saber que eu sou espírita, alguns amigos meus ficam me perguntando se podem conhecer a sua última vida ou suas outras encarnações. Aí eu digo, olha, poder pode, né? Mas para quê? Pergunto eu. Porque assim, a gente, claro, quando a gente reencarna, até mesmo em função da limitação da matéria, nós não conseguimos nos lembrar de tudo o que aconteceu nas nossas inúmeras vidas. Embora, tudo aquilo que nós somos faz parte do processo de inúmeras experiências na matéria que nós tivemos. Ou seja, das nossas inúmeras reencarnações. Mas, nós não lembramos. Algumas crianças, de vez em quando, lembram da sua vida anterior. Outras pessoas lembram também. Lembranças de vidas anteriores vêm em sonhos. Outros fazem processos terapêuticos, lembram de outras vidas e tal. Mas, não é comum ainda nós nos lembrarmos com detalhes de coisas que aconteceram em outras vidas. E aí me pergunto, será que eu posso me lembrar? E aí eu pergunto, mas para quê? Aí as pessoas dizem assim, não, normalmente. Não, quem sabe eu não fui um rei numa outra encarnação. Ou eu não fui uma princesa, diz alguém. Ou uma pessoa nobre, alguém famoso, um ilustre cientista, um grande escritor. Aí eu digo, não se preocupe. Não se preocupe com o que você foi em outra vida. Porque hoje você é a sua melhor versão. Aí algumas pessoas falam assim, pô, Socrates, mas tem certeza? Eu assim, meio mal-ajambrado, espiritualmente, meio assim, capenga, emocionalmente, né? Será que hoje eu estou na minha melhor versão? Eu digo sim. Hoje você é a sua melhor versão. Porque nós não retroagimos, nós não retrocedemos. A vida só nos faz melhorar. Se nós nos sentimos de uma maneira diferente, é porque a vida está nos dando uma oportunidade de nos melhorarmos. É um alerta que a vida está nos dando. Olha, você precisa ter mais atenção nessa área da sua vida. Olha, você precisa ter mais atenção naquela outra área. E também a gente deve entender que chegamos a uma determinada maturidade espiritual que nós podemos suportar essa prova que ora está chegando para a gente. Então a gente consegue isso. Deus dá o frio conforme o cobertor. Eu sei que algumas pessoas estão com um friozinho assim, já pensou e já não cobertou. Então, hoje, assim, eu estou na minha melhor versão, Sócrates 2.018, século XXI. Mas por que a gente não se sente? E por que a gente pensa sempre assim melhorar? Isso é importante, né? É porque, assim, quando nós reencarnamos, nós estabelecemos uma programação reencarnatória. Essa programação reencarnatória está diretamente relacionada com as coisas que nós devemos aprender para a nossa própria melhoria espiritual. E, às vezes, quando chegamos aqui nesse planetinha azul, a gente esquece do que a gente veio fazer aqui. A gente esquece da encarnação passada e a gente esquece também daquilo que nós nos propusemos a fazer aqui. É um compromisso que a gente assume com a gente mesmo. Não é apenas com o universo, com espíritos, com Deus, mas é um compromisso que a gente faz com a gente mesmo. De se melhorar em diversos aspectos da nossa vida. Então, às vezes, quando a gente não está se sentindo nesse caminhar dessa melhoria, a gente se cobra. E essa cobrança, muitas vezes, é uma cobrança inconsciente. Algo está insatisfeito dentro de nós, mesmo que a gente não possa explicar exatamente o que é. Algumas pessoas chamam isso de uma crise existencial. Eu estou numa crise e, às vezes, a crise é importante. Inclusive, a mesma palavra, o mesmo ideograma chinês, em uma certa língua chinesa, porque a China tem várias línguas, o mesmo ideograma para a crise é o mesmo para a oportunidade na China. Então, a crise em si pode ser uma oportunidade que a vida está nos dando para colocarmos a nossa vida no rumo certo. Que rumo certo é esse? Não sei. Cada um tem o seu rumo certo. Não existe um padrão único. Claro que entendemos que uma boa parte desse rumo tem a ver de estarmos em sintonia com a lei divina. Mas cada um tem o seu propósito nessa vida. Cada um tem um conjunto de coisas que vieram aprender aqui. Bom, então, como a gente deve se melhorar? Eu falo muito, às vezes, sobre isso. Acho que é a última vez que eu estive aqui. Falei também sobre ser melhor. Mas algumas pessoas me perguntam, poxa, Sócrates, mas como é que eu faço isso? Então, aqui eu vou dar, parece uma receita de bolo, mas, assim, cinco passos que eu recomendo, assim, porque a gente pode pensar em como ter atitudes melhores, em como a gente pode se movimentar, como a gente pode mudar. Eu faço isso, às vezes, em alguns seminários, pessoas que estão pensando em mudar de profissão, de vida e tal. É óbvio que, quando estamos a falar aqui, vamos pensar de coisas mais profundas, aquilo que tem a ver com a nossa essência. Bom, dentro desses cinco primeiros passos, eu diria assim, passo número um. Se eu me perder, vocês vão contando os passos aí para mim, tá? Por favor. Passo número um. Bom, a gente precisa, se eu quiser ir para um determinado lugar, eu preciso saber onde eu estou. Se alguém chegar aqui em Salvador, ligar para você e você falar, olha, eu estou agora no Larmonia. A pessoa acabou de chegar em Salvador. Aí vai perguntar para você, como é que eu faço para te encontrar? Aí você tem que perguntar para ela, onde é que você está? Para você começar a dizer o caminho. Então, primeiro, a gente precisa saber onde é que a gente está na vida. Isso tem a ver com o conhecer-se melhor. Então, a gente precisa se conhecer. Claro, eu não estou dizendo aqui uma viagem profunda, porque se a gente fosse conhecer melhor, lembrando das outras encarnações, a gente tem que... Eu quero me conhecer por completo. Haja períodos de autoconhecimento que a gente tem que passar. Mas assim, se conhecer talvez naquelas coisas que estejam chegando à superfície. As coisas que mais merecem atenção nesse momento. Então, a gente precisa se conhecer melhor. A gente pode se conhecer melhor como? A gente pode ir num terapeuta, a gente pode participar de um programa de autoconhecimento. A gente pode ficar olhando para si mesmo, se percebendo. Eu sugiro, por exemplo, a gente perguntar para as pessoas mais próximas nossas. Por exemplo, a gente pode se perguntar assim, três coisas que uma pessoa próxima de mim gosta em mim. Três qualidades que as pessoas admiram em mim. E três coisas que eu poderia melhorar. Eu não vou falar defeito, tá? Mas três coisas, três qualidades que poderiam ser melhor. Então, eu posso perguntar isso para um amigo meu, para uma amiga. Posso perguntar assim, para alguém que me conhece, mas não me conhece muito bem. Não tem assim uma intimidade muito grande, isso é bom. Porque a pessoa é como se visse a gente um pouco mais distante. Posso perguntar também para o inimigo, se alguém estiver aqui. Claro, eu não preciso levar ao pé da letra. Mas se as coisas que forem chegando a mim forem parecidas, eu começo a tentar perceber e verificar se aquilo ali me serve. Então, se a pessoa disser assim, ah não, eu vou me ater mais nas coisas a melhorar. Embora eu sugiro que a gente pergunte também quais são minhas qualidades. Porque quando a gente pergunta quais são minhas qualidades, isso dá um motivo, uma motivação para a gente também melhorar os nossos defeitos. Então, digamos assim que um defeito seja assim, olha, você não é uma pessoa muito paciente, ou então você precisa perdoar mais, você precisa ser mais flexível na vida. Então, são coisas importantes nessa encarnação e que a gente poderia estar olhando para dentro de si e verificar como é que a gente poderia fazer para se melhorar. Então, fazendo essa autoanálise, perguntando para as pessoas ao nosso redor, e também perguntando para si mesmo se aquela opinião dos outros faz sentido mesmo. Claro que temos que deixar a vaidade um pouco de lado, porque orgulho, porque senão a pessoa fala assim, ah, fulano é egoísta. Aí você fala, não, eu é egoísta. Não, não sou não. Fulano é muito agressivo às vezes. Não, não sou assim não. Estão tentando ser mais verdadeiro consigo mesmo, porque aliás, a pior mentira é aquela que a gente conta para si mesmo. Essa é a pior mentira, porque se autoenganar acaba levando a gente a prorrogar mudanças importantes e profundas em nós. Então, relevando essas coisas, tentando observar assim, quais são, sobretudo, comportamentos e atitudes que a gente gostaria de mudar para melhor. Fazendo esse levantamento, podemos escolher uma, porque o primeiro passo então é se conhecer melhor. Deixa eu ver como é que eu estou. E partindo desse, depois desse se conhecer melhor, o passo dois seria, deixa eu me planejar para fazer isso. Porque às vezes a gente quer fazer as coisas e não pensa em qual é o momento certo, qual é o momento oportuno, como é que eu faço. Algumas pessoas me falam assim, pô, só que esse negócio de fazer programação de reencarnação, como é que funciona? Eu digo, olha, funciona como a gente vai fazer uma programação na próxima semana, por exemplo. Aí muitas pessoas falam, ué, mas e a gente faz programação da próxima semana? Tem gente que não se programa, não faz uma agenda, mesmo que mental, da semana que vem, do mês, do ano. É algo importante para a nossa vida. Porque quando a gente se programa, quando a gente se planeja, a nossa mente entra em ação e começa a procurar de uma maneira consciente e inconsciente as coisas que estão ao nosso redor para que aquilo ali aconteça. Fora isso, nós entramos em contato com o universo, com a inteligência universal, porque nós somos rodeados de inteligências. E nós atraímos as inteligências necessárias e os eventos necessários para que aquilo funcione. Então, se eu começo a me planejar, por exemplo, para ter uma atitude diferente, hoje eu quero, sei lá, uma pessoa quer parar de fumar, ou beber menos, ou ter uma atitude mais ativa na vida, ou ter mais paciência, ou saber perdoar. Então, se eu começo a me projetar com aquele tipo de atitude, me imaginando tendo esses tipos de comportamento, eu vou atraindo pessoas, sejam elas pessoas encarnadas ou desencarnadas, que estão imbuídas em te ajudar, ou mesmo, às vezes, nem estão querendo, nem sabem o que estão querendo te ajudar, mas se aproximam de você em função de você estar vibrando por aquele objetivo. O universo conspira a favor da nossa evolução. Então, se nós estamos nos preocupados com a nossa evolução, com o nosso melhorar, as coisas vão acontecer para o nosso melhoramento. E a parte de nos planejarmos nos prepara para isso. A gente vai ter um sentido para esse nosso caminhar. Eu estava vendo aqui, na leitura das meninas, sobre a importância da oração. Então, a oração é um componente importante para a mudança. A gente orar por algo bom para a gente mesmo, e, obviamente, quando a gente faz a oração, o que acontece? Nós criamos um canal de comunicação do eu divino com o divino exterior. Então, nós criamos esse canal para que a gente possa atrair as coisas boas que devem ser úteis para essa nossa transformação. Então, se eu estou pensando, por exemplo, em perdoar alguém, ou perdoar, aprender a perdoar. Eu posso elencar pessoas e momentos que eu quero perdoar e que eu quero pedir perdão. Me planejar para aquilo, e entrar em oração e pedir, né? Aí você ora para o seu guia, você ora para Deus, ora para Jesus, ora para o universo, né? Que essas coisas, quando são feitas do coração, têm um efeito extremamente poderoso. Bom, o terceiro passo é um passo extremamente importante, mas que às vezes a gente não liga muito para isso. Eu costumo dizer assim, é você verificar se o seu freio de mão está puxado. Ontem eu estava andando com um carro aí para o Salvador e eu percebi que meu carro não estava desenvolvendo muito bem. Quando eu olhei assim para o lado, o freio de mão estava puxado, né? Não tem isso? Quando o freio de mão está puxado, às vezes o carro nem sai. Às vezes sai, mas, né? Eu já sei que vou ter que levar o carro para a oficina para ver qual foi a besteira que eu fiz ali nele, né? Mas, a gente precisa deixar o nosso freio de mão solto, né? Para a gente poder seguir na vida, né? Que tipo de freios de mãos acontecem na nossa vida, né? Algumas pessoas, por exemplo, botam limites nas coisas que nós queremos fazer. Ah, não. Você vai perdoar fulano? Depois de tudo que ele te fez, né? Perdoar é coisa para fraco, né? Ser flexível, isso é coisa de Maria vai com as outras, né? Então, nós sofremos muitas limitações de pessoas que, às vezes, até com a intenção de querer ajudar, colocam na nossa cabeça o que alguns autores chamam de crenças limitantes, né? Ou seja, se você não for por aquele caminho ali, as coisas não vão dar certo. Se você não fizer aquilo ali, as coisas não vão dar certo, né? E a gente, muitas vezes, a gente se sente impotente, porque a gente acredita tanto na crença dos outros e que acaba sendo a nossa própria crença, né? E quando eu digo sobre essas crenças, não estou falando exatamente sobre religião, não. São fortes convicções que nós temos sobre determinadas coisas. Nós temos tantas convicções sobre determinadas coisas que a gente acha que é impossível fazer aquilo, né? Eu não sei se vocês... O pessoal que é jovem há mais tempo como eu, deve lembrar que uma das atrações dos circos mais antigos, né? Eram aqueles animais, né? Nos circos hoje em dia não existe mais isso, graças a Deus, né? Estamos prestando mais atenção a outras formas de vidas além da nossa. Então, na maioria das vezes não se permite mais isso no nosso mundo. Mas, há um tempo atrás, era muito normal animais de circo. E o que chamava a atenção de muita gente eram os elefantes, né? E aí, era impressionante porque os elefantes, aqueles bichos enormes, né? O maior animal terrestre, ele estava muitas vezes preso ali no picadeiro, a um pequeno pedacinho de pau de touro, um toco de pau, né? Desse tamanhozinho. E muitas pessoas deviam se perguntar na época, mas por que aquele animal ali não foge, né? Não arrebenta aquele toco ali. É um animal tão grande, um toquinho tão pequeno, uma corda frágil, né? Vocês sabem por que aqueles elefantes de circo não fugiam do pau, do toquinho, da corda? Não sei se vocês já ouviram essa história, né? Mas eles não fugiam porque é o seguinte. Desde pequenininho, quando eles foram trazidos da selva, eles eram amarrados naquele toco, com uma corda. Então, como eles eram muito pequenos, eles não conseguiam mesmo sair, escapulir, fugir. Eles tentavam, mas aquela corda e aquele toco o machucava, né? Ainda era uma criança elefante. E aí o tempo foi passando, foi passando, foi passando, ele não tentava mais, Suara. Eu não consigo, por que que eu vou ficar me machucando, né? Às vezes não parece a gente? Às vezes parece que a gente não enfrenta uma situação na vida, porque alguma coisa no passado disse pra gente que não era bem assim. A gente sofreu com alguma coisa. E a gente não tenta mais. Mesmo que a gente tenha crescido espiritualmente. Mesmo que a gente tenha crescido como ser humano. E às vezes esse toquinho não está nessa encarnação, está em outras vidas. Mas a gente acha que não pode. A gente acha que não consegue. Aí, eu pergunto pra vocês. E quando é que um elefante naquela época fugia, não queria mais saber de toco, arrebentava a corda? Não sei se vocês imaginam como isso acontecia. Quando o circo pegava fogo. Tem até uma frase normalmente, não é? Não deixe o circo pegar fogo. Porque aí todos os animais fugiam e o elefante nem se lembrava que tinha corda, muito menos um toco ali. Às vezes acontece com a gente também. Às vezes a gente vai se transformar. Às vezes a gente vai perceber a força que a gente tem quando o circo pega fogo. Quando a casa cai. Normalmente num sofrimento. Um sofrimento físico, um sofrimento moral. E a gente percebe a força que a gente tem. A gente não precisa esperar o circo pegar fogo. A gente não é elefante. A gente tem uma, como eu disse no início, a gente tem uma percepção espiritual muito grande do que somos agora. Então a gente pode se movimentar para aquilo que a gente quer. Para aquilo que a gente quer fazer, para aquilo que a gente quer realizar. Para aquilo que a gente quer melhorar em si mesmo. Precisamos acreditar nisso. Ah, Socrates, mas eu será que vou conseguir? A gente tem que perceber assim que temos exemplos fantásticos. Essa semana, Nelson Mandela completaria 100 anos de vida. E ele passou uma boa parte da vida dele preso. E quando ele saiu, ele modificou muita coisa no país dele e a visão também no mundo sobre racismo. Então, assim, a gente pode fazer muita coisa ainda. Por mais coisa errada que nós fizemos, ou por mais dificuldade que nós já passamos no passado, nós podemos nos transformar em pessoas melhores. E aí tem o quarto, né? É o quarto? Já falei três, né? Quarto passo. Quarto passo é fazer. Não tem aquela música do Lenin? Do it, né? Faça, né? Então, é... Porque assim, eu já vi muita gente se planejar, se planejar, se planejar e não colocar a mão na massa. Não realizar a transformação. Não fazer, né? Porque não adianta nada a gente se planejar, a gente se conhecer melhor. A gente tomar cuidado com as limitações que estão ao nosso redor. Se a gente não tomar a atitude, ir lá e realizar a transformação que a gente quer. Então, quando a gente faz a primeira vez, quando a gente busca fazer a primeira vez, a gente começa a perceber o resultado daquilo ali. Eu me lembro a primeira vez que eu fui falar em público, não na escola, fora da escola. Na escola, a gente é motivado a falar, mas fora da escola, eu tremia feito uma vara verde. Mas se eu não tivesse falado em público pela primeira vez, provavelmente até hoje eu não falaria. Dizem que é... O primeiro medo maior que existe no mundo é falar em público, né? Supera até o medo da morte, dizem que é o segundo maior medo da humanidade. Então, assim, se a gente não for enfrentar esse medo e não realizar, a gente não vai conseguir. Não adianta nada, né? Porque, assim, planejar é importante, orar é importante, mentalizar, energizar é importante. Agora, fazer é o principal, né? Buscar a transformação é o principal. Dar esse passo é o principal. Ser proativo com aquilo que a gente veio fazer. Porque essa reflexão que a gente veio fazer e essa melhoria que a gente está buscando, não tem a ver para agradar os outros. Aliás, esse é um filtro que a gente deve fazer. A minha transformação não é para agradar os outros, é para agradar a mim mesmo. No sentido da minha própria evolução espiritual. Então, sou eu que tenho que fazer e um ponto importante para aqueles que querem fazer é se sentir dono da sua vida, né? Se sentir, fazer, um realizador do seu projeto de vida. Eu ia falar um fazedor, né? Não. Um realizador do seu projeto de vida, né? Porque nós viemos aqui para fazer projetos. Projetos extremamente importantes, sobretudo para nós mesmos. Claro, se impactar positivamente mais pessoas, melhor ainda. Mas o projeto é muito importante para a nossa evolução espiritual. E a gente não pode ficar culpando os outros. Ah, não, eu até me propus a perdoar, mas eu nunca mais encontrei fulano. Vai ao encontro dele, né? Ah, eu me propus a ser uma pessoa mais paciente. Mas, tem um monte de gente aí, lento na avenida paralela. Eu estou querendo ultrapassar. Eu não consigo ser paciente. Sai mais cedo de casa, né? Um amigo meu que dizia assim, quando alguém chegava atrasado, né? Ele falou, ah, o resto é tudo desculpa, né? Porque o importante é você chegar na hora certa. Se você já sabe que vai correr o risco de chegar atrasado, saia cedo de casa, né? Então, assim, é importante a gente ter uma mentalidade proativa em relação às coisas que nós viemos fazer. Porque isso nos dá um senso de responsabilidade sobre a nossa vida. E isso é importante porque, quando nós estamos de frente com as coisas que são importantes para a nossa realização, para o nosso crescimento pessoal, nós temos que ter a atitude de ir lá e fazer. Ir lá e realizar as coisas. Sem depender das outras pessoas. Sem depender do ponto de vista de colocar nos outros a responsabilidade sobre a nossa evolução, a nossa transformação, a nossa felicidade. Então, é necessário que a gente dê esse passo de realizar. Vamos lá, vamos... Ah, eu não estou preparado. Não tem problema, porque se a gente pensa assim, eu não estou preparado, pode ser uma crença limitante, né? Pode ser uma limitação. Olha o toco, né? Olha o toco do elefante. Será que eu não estou preparado para mudar? Será que eu não estou preparado para me transformar? Eu acho que eu estou. Eu acho que é possível. É possível se transformar. Nós estamos no nosso melhor momento. Lembrem, Sócrates, versão 2018, século XXI. É o melhor momento nosso. Por mais dificuldade que a gente esteja passando. A dificuldade é, como diz no Espiritismo, uma prova. Uma prova para o Espírito. O Espírito precisa passar por provas, assim como os estudantes precisam passar também pelos seus testes, suas provas. A gente precisa, a gente precisa se testar, né? Para ver se a gente está indo bem. Nem sempre a gente vai precisar de provas dolorosas. Essas provas dolorosas, às vezes, acontecem porque a gente fica empurrando as coisas para debaixo do tapete. Aí daqui a pouco o tapete não aguenta mais. O tapete como esse aqui tem seu limite. Como o nosso tapete espiritual tem o nosso limite. E aí tem uma hora que a gente tem que enfrentar. E quando a gente não percebe isso, a vida nos dá um empurrão. A gente pode cair, ralar o joelho, se machucar. Mas o ideal é que a gente olhe para a vida. Você me empurrou por quê, vida? Por que você está me empurrando aqui? Aí a vida vai dizer assim, é para você se melhorar. É porque está na hora, faça, do it, como dizem os americanos. Faça, vamos lá, vamos fazer as coisas, vamos realizar. Aquilo que você vai realizar, provavelmente tem a ver com aquilo que você se propôs ao estar nessa encarnação. Isso não significa que você vai estar sozinho. Não. Você vai estar com o apoio de muita gente. Gente encarnada, gente desencarnada. Às vezes quando a gente pensa em espírito, isso é comum ainda na humanidade. Quando a gente pensa em espírito, a gente já pensa logo em obsessor. Tem pessoas que falam, eu não quero trabalhar mediunidade não, minha. Vai que eu encontro alguma coisa ruim aí. A gente pensa em obsessor. Ou seja, espíritos querendo atrapalhar a nossa vida. Eu digo para vocês assim, tem muito mais espíritos vibrando e torcendo por a gente do que ao contrário. Tem muito mais espíritos aguardando que a gente se comunique, entre em contato com eles, através, por exemplo, de uma oração, através de uma sintonia, do que lutando contra, querendo te atrapalhar. Claro, tem. Pode ter espíritos que querem te atrapalhar. A gente chama isso de espíritos obsessores. Existe uma série de cuidados que são feitos nas reuniões, nos centros espíritas espalhados pelo Brasil, que cuida disso. Mas, tem muita espiritualidade boa querendo ajudar a gente com os nossos propósitos. Não é para você ganhar na mega cena, não. Pode até ser, mas não é para isso. Não é para você ser a pessoa mais bonita, um príncipe, um rei. Não é isso. É para você se melhorar como espírito, dentro desse propósito seu reencarnatório. E, está faltando a quinta, o quinto passo, que tem a ver com esse finalzinho que eu estou falando aqui. O quinto passo é a gente olhar toda essa nossa transformação e se entender como espírito. Isso é importante. Porque, senão, a gente vai olhar assim, ah, não, eu mudei, mas não mudei muito. Eu continuo no meu trabalho, eu continuo no mesmo bairro, eu continuo com o mesmo carro, eu continuo com o mesmo problema. Talvez a gente não tenha entendido a nossa transformação. Eu, hoje, estava conversando com um amigo meu, ele estava questionando, eu não sei se vocês já leram aquele livro, Brasil, Pátria do Evangelho, na psicografia de Chico Xavier, Humberto de Campos, não é isso? Humberto de Campos. Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E aí, ele me dizendo assim, ah, só que, mas assim, eu acho que a previsão que estava lá, que o Brasil ia ser a Pátria do Mundo, ou a Pátria do Evangelho, o Coração do Mundo, acho que não aconteceu não, viu? Uma coisa foi o previsto, outra coisa foi o realizado, né? Ele dizendo para mim. Aí, eu disse, eu discordo, eu acho que está acontecendo. O Brasil é a grande Pátria do Evangelho. Não é aquele Evangelho antigo, né? Não é aquela ideia, a ideia antiga que a gente tem do Evangelho. Mas assim, aí eu dizia para ele, olha, por exemplo, ele me dizia, então, então, eu vou te dar. Por exemplo, não existe nenhum lugar do mundo que tenha tantos médios ostensivos como existe no Brasil, e trabalhando em diversas religiões, não só no Espiritismo, trabalhando para o bem dos outros e para o bem de si mesmo. Não existe isso no mundo inteiro. Só no Brasil. Existe, mas não com a intensidade que tem no Brasil. Nós nos misturamos, né? E isso foi bom. A gente tem uma liberdade espiritual maior, mesmo que a gente pense que existem preconceitos, existem, mas um país como o nosso não tem nenhum lugar do mundo que tenha tanta liberdade religiosa como tem no nosso país. Isso é muito bom. E os médios estão cada vez mais trabalhando. E aí, mais do que os médios ostensivos, não é porque todos nós somos médios, todos nós podemos trabalhar cada vez mais a nossa mediunidade. Isso é nos entendermos como Espíritos. Nos sentirmos como Espíritos. A gente sabe que estar aqui é extremamente importante para a nossa vida. A gente não pode renegar essa encarnação. Essa encarnação é a melhor encarnação que a gente já teve. Não, não, mas eu fui um monge budista em mil... Não, mas você foi, mas a melhor encarnação é essa. Essa é a melhor encarnação. Antigamente a gente vivia 30 anos, 30 e poucos anos. A expectativa de vida aumentou enormemente. Hoje vivemos 70, 80, 90. Nossos filhos vão viver 100, 110, 120 anos. Então, essa é a melhor encarnação. E vivemos com mais qualidade de vida. Vivemos com mais qualidade de vida. Eu costumo dizer, e não sou eu que digo, eu apenas compartilho visões de muitos estudiosos sobre o futuro, que daqui a umas duas ou três encarnações, a maioria dos nossos problemas, que a gente considera problema, vão estar resolvidos. Fome, doenças, guerras. A maioria dessas coisas, guerras eu não sei tanto, mas a maioria dessas coisas vão estar resolvidas. Pelo avanço da ciência, da medicina, da tecnologia. E o que a gente precisa, então, nesse momento? O que a gente vai precisar nas próximas encarnações para crescer mais ainda? A gente ter essa visão holística e espiritual da vida. A gente saber que a gente vai crescer, a gente tem que crescer, o crescimento é pessoal, a gente precisa se melhorar, mas a gente precisa respeitar o outro, olhar a vida como um todo, entender que o nosso planeta é de nossa responsabilidade. Somos nós que a responsabilidade. Ah, não é só o presidente do Brasil, dos Estados Unidos, da Rússia, a ONU. Não é só isso, não. Nós, cada um de nós, temos que ter essa responsabilidade sobre o planeta. Isso significa diminuir a diferença social. Aceitar todas as possíveis diferenças. Eu acho que o Brasil, em uma parte, está indo no caminho certo. Outra parte, a gente ainda tem muito trabalho a fazer. Sobretudo em termos de abismo social. Mas precisamos fazer e podemos fazer isso através da educação. Mas, a verdade é que nós estamos aqui com o compromisso espiritual, que nós assumimos ao reencarnarmos. Esse compromisso é particular, subjetivo. Mas, eu entendo que nós podemos dar conta disso aí. Nós podemos nos melhorar. Nós temos a capacidade disso. Nós podemos confiar na nossa própria capacidade. No nosso próprio poder. Aliás, Jesus já dizia, né? Olha, vocês podem fazer isso que eu faço e muito mais. A gente precisa acreditar nessas palavras. A gente precisa entender o verdadeiro poder de nos percebermos como espíritos. A partir do momento que a gente se percebe como espíritos, a gente vai perceber que é possível qualquer mudança, qualquer mudança real para melhor. Eu desejo isso tudo a vocês, que vocês estejam cada vez melhor. E todos nós evoluamos para o infinito e para sermos cada vez espíritos melhores. Muito obrigado. 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 Obrigado.